A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou norma que destina 2 bilhões 230 milhões de reais com a finalidade de contribuir para a redução da tarifa de energia em 2021. A decisão visa reduzir os impactos econômicos provenientes da pandemia da Covid-19. Esses recursos são depositados pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica em um fundo para projetos de pesquisa e desenvolvimento e para programas de eficácia energética na oferta e no uso final da energia. Ao longo dos últimos 20 anos, foram investidos mais de 15 bilhões de reais em projetos de pesquisa e desenvolvimento e ações de eficiência energética. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.